Hoje é um dia tão especial para a Ariana A loucura da mãe, a companhia de mana Ando pai que é ele quem te chama, Ariana Na mente dos teus pais, para sempre vão guardar O dia em que nasceste Viva Deus, tu mudaste-te completamente Ariana, tu não vês casar loucura da mãe Hoje é teu aniversário e vou cantar para ti Eu vou mostrar a minha graça e vou cantar assim Parabéns, Ariana, parabéns, Ariana E aí, tu não vês casar, a minha é, não é só o que não vai fazer Ai, tu não vês casar, a minha graça e vou cantar assim Ai, tu não vês casar, a minha graça e vou cantar assim Cada vez que estives triste Lembra-te do teu pai Ariana O amor da tua mãe Que te dava de criança Na mente dos teus pais, para sempre vão guardar O dia em que nasceste A vida deles, tu mudaste completamente Ariana, tu não vês casar loucura da mãe Hoje é teu aniversário e vou cantar para ti Eu vou mostrar a minha graça e vou cantar assim Parabéns, Ariana, parabéns, Ariana Parabéns, Ariana A Ariana é salteira da casa Ai, tão linda Ela agora é uma salteirinha Ai, tão linda Eu vou mostrar a minha graça e vou cantar assim